Olá, como vão todos vocês? Espero que todos estejam muito bem. Antes de nós entrarmos no assunto desse vídeo, só quero deixar um recado rápido. Relembrar que hoje nós temos live a partir das 10 horas, se tudo der certo, se Deus quiser. E, para quem quiser acompanhar, ela estará disponível tanto na comunidade fechada, basta você ir lá no índice à esquerda e procurar o último módulo, chamado módulo ao vivo. Aí você clica no sinalzinho de mais e abre o link lá para você assistir. Não importa em qual estilo de comunidade você estiver, todas têm acesso. E também no Patreon. Aliás, no Patreon eu deixo o link aqui para quem quiser entrar. Entrada para a comunidade fechada, eu devo abrir algumas vagas futuramente, novamente, se Deus quiser. Mas vamos ao assunto do vídeo. Veja o que eles estão dizendo aqui. Que o próximo flagelo já começou. Vocês lembram quando eu fiz um vídeo, até vou mostrar aqui para vocês. Há um tempo atrás, só um pouco mais de um mês atrás, dizendo que o Bill Gates já estava prevendo um próximo flagelo bem pior do que esse que nós estamos passando. E ele ainda disse o seguinte. Que para o próximo flagelo, nós não teríamos mais, ou não usaríamos mais sequer o celular. Por quê? Porque nós usaríamos uma espécie de implante, não necessariamente no corpo, mas uma espécie de implante que poderia servir tanto para fazer notificações a respeito do flagelo, quanto para comunicação. E por coincidência, nós fizemos o último vídeo aqui, chamado Revestidos com Tecnologia como Pássaros em uma Gaiola de Ouro, tratando justamente dessa tecnologia vestível. Mas vamos ver o que eles têm a dizer sobre esta tal, desse novo flagelo aí que nós, segundo eles, já estamos enfrentando. Vamos lembrar que em Xangai, as pessoas já estão trancadas, nós temos visto cenas terríveis vindas de lá, através das medidas aí que o governo tem tomado. E ao mesmo tempo, então, começamos a ouvir e ler novamente coisas como essa aqui. Então, o próximo flagelo já começou, eles dizem. O que é o flagelo que nós enfrentamos aí teria acelerado a aparição de superbactérias. Eu vou colocar o link de todas essas matérias aqui para vocês lerem elas com calma depois e pesquisarem, tá pessoal? Então, o que eles estão dizendo? Dentre várias coisas que eles estão falando agora, acredite quem quiser, porque a gente sabe que, enfim, não vamos nem entrar muito nesse mérito. Vocês já sabem porquê. Bom, as autoridades alertam que os antibióticos estão deixando de funcionar e que a humanidade se dirige para um futuro em que qualquer ferida pode ser letal. Por quê? Nós vamos já voltar para essa matéria. Só vamos reler essa chamada aqui. Autoridades alertam que os antibióticos estão deixando de funcionar e que a humanidade se dirige para um futuro em que qualquer ferida pode ser letal. E eles explicam porquê, mas não nessa matéria. Ou melhor, não só nessa matéria. Veja o que diz essa outra matéria aqui da revista Galileu Digital. A chamada dela é Como o uso excessivo de antibióticos leva à explosão de superbactérias. Emprego inadequado e excessivo de antibióticos em humanos e na pecuária é um dos fatores que tem acelerado o surgimento de bactérias resistentes a tratamentos em diversos ambientes. Eu me lembro quando eu era criança em que eu assisti um filme de ficção científica. Eu não lembro qual é o nome do filme. Até que se alguém lembrar, se alguém assistiu também, coloque aí na descrição, por favor. Eu assisti um filme que tinha a seguinte história. Eles tinham várias formigas que tinham invadido um local. Eram formigas carnívoras. E aí eles se viram cercados por essas formigas. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a injetar venenos. Para eliminar as formigas. Só que havia uma mutação muito rápida entre aquelas formigas. Então, o veneno eliminava, digamos, 80%, 90%. E aí aquele 10% restante se multiplicava rapidamente. E aí já não adiantava mais aquele veneno anterior. Porque aquelas 10% restantes eram imunes. E aí eles inventavam outro. Eliminavam 70%, 80%. Aqueles 20%, 30% que sobravam se multiplicavam. E eram imunes àquele veneno anterior também. E assim por diante, até o momento em que eles não conseguiam mais eliminar as formigas. Porque elas se tornaram imunes. Mutatis mutandi, né? Usando o mesmo exemplo de formigas para superbactérias, seria a mesma coisa. O uso excessivo desse antibiótico serviu como exemplo da ficção científica para as formigas. Tornou essas superbactérias imunes. Não são super, apenas são imunes. E verdadeiramente é o que está acontecendo. O uso excessivo não só de antibióticos, mas de todo tipo de medicamento. Eu já falei, repito agora. Nunca se viu tantas farmácias, não só no Brasil, quanto no mundo. No Brasil, nos últimos 10, 20 anos, nós vimos abrir farmácias em cada esquina de cada bairro. Quando não, 3 ou 4 ou 5 farmácias, uma do lado da outra. Aproveitando um determinado público daquele bairro. Então, por que esse excesso de farmácias? É evidente que ninguém abre um empreendimento se não estiver obtendo lucro. Por que elas estão sendo abertas? Porque as pessoas estão consumindo medicamentos para tudo. Elas consomem medicamentos para dormir, elas consomem medicamentos para acordar, consomem medicamentos para ganhar peso, para perder peso. Se o filho tem qualquer tipo de comportamento que as pessoas julgam como infantil, inadequado, para uma sociedade que se pensa cada vez mais adulta, quando na verdade está cada vez mais infantilizada. Qualquer tipo de comportamento que fuja um pouquinho do padrão medicamento no filho. E não é um pouco medicamento, as pessoas estão consumindo em grande quantidade. Evidentemente que, o que está acontecendo, as superbactérias estão surgindo. Porque com esse excesso de uso de medicamentos, aquelas que são imunes vão ganhando terreno, vão ganhando corpos humanos. Basicamente é isso que está acontecendo, não só no Brasil, quanto no mundo. Por que que isso acontece? Porque há muita ansiedade e há muita depressão. As pessoas estão adoecendo mentalmente e, por consequência, o corpo adoece na sequência. Por conta de comportamentos erráticos devidos a questões psicológicas, ou mais especificamente, eu acredito pelo menos, por questões espirituais, vamos dizer assim. Bom, eles dizem aqui, né, então, entrar em contato com superbactérias não significa necessariamente adoecer. Esses microorganismos costumam ser oportunistas, ou seja, acabam afetando especialmente quem está com o sistema imunológico comprometido. Como internados em UTIs, pacientes em tratamento contra o câncer e portadores da... Que isso não pode ser dito, né, que seria o resultado da imunodeficiência. E aí, vocês já começam a conectar os pontos, né. Se nós estamos para enfrentar um novo flagelo, devido ao uso excessivo de medicamentos que têm criado superbactérias, agora, se as superbactérias não são um perigo para quem não está com a imunidade baixa, Por que é que as pessoas, de uma maneira geral, têm de se preocupar? Por que é que a imunidade delas estaria baixa? Aí, cada um, né, tire suas próprias conclusões. Eles estão dando um aviso de que essas superbactérias ganharam terreno, mas que não haveria preocupação caso a imunidade das pessoas não estivesse baixa. É basicamente isso. Veja de novo. Entrar em contato com superbactérias não significa necessariamente adoecer. Então, não haveria uma preocupação nesse sentido. A não ser que você estivesse, né, dentro desses grupos aqui, dentro dos quais, aqueles que estão com a imunidade baixa. Entenderam a sequência de situações? E aí, vamos para essa matéria aqui. Entendo que são superbactérias e a ameaça global da resistência aos antibióticos. Ameaça global. Não é brasileira, não é norte-americana, não é chinesa, não é portuguesa. É global. Resistência de micro-organismos aos medicamentos poderá levar ao fim, né, de 10 milhões de pessoas por ano a partir de 2050, eles colocam aqui. Será que é realmente a partir de 2050? Será que é? Porque aqui, nessa matéria, eles estão dizendo que o próximo flagelo já começou. Então, é a partir de agora. Certo? Vamos adiante. Veja o que diz essa matéria aqui. O estúdio onde foi rodado o filme Mulheres a Belém de um Ataque de Nervo em Madri fica a poucos metros da sala onde trabalha Cristina Munoz. Mas ela não parece nervosa, apesar de não atuar em nenhuma comédia. E sim, em um roteiro de filme de terror. Munoz é a co-diretora do Plano Nacional Frente à Resistência aos Antibióticos, uma iniciativa espanhola que tenta frear uma das maiores ameaças à humanidade. Os medicamentos contra as bactérias estão deixando de funcionar a uma velocidade agora acelerada pelo consumo excessivo e incorreto durante o flagelo. A cientista convida a imaginar o dia a dia sem antibióticos. Um repilante mundo onde qualquer infecção poderia ser letal. Sem cesarianas, sem transplantes de órgãos, sem operações de menisco, sem prótese de quadril. Então, pessoal, eu trouxe apenas fatos aqui para vocês. Eu não trouxe afirmação alguma. Eu apenas enfatizei alguns pontos dos fatos que nós estamos observando aqui com o passar do tempo e com essas matérias aqui. E ao enfatizar esses pontos específicos dos fatos que a própria MIDE está nos trazendo, eu gostaria que vocês colocassem a mente de vocês para funcionar e tentassem entender o que é que está sendo dito aqui nas entrelinhas. Tem coisas que são ditas diretamente. Isso aqui está sendo dito diretamente. Mas o que é que está sendo dito nas entrelinhas? O que é que as pessoas, na grande maioria, não vão entender? Mas que eu tenho certeza que todos vocês vão entender, pelo menos, se não integralmente, pelo menos em um maior ou menor grau, vão conseguir entender o que está se desenhando, ou já foi desenhado, melhor dizendo, para um futuro próximo. E como eles dizem, já tendo começado. Pessoal, deixo um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, lembrando, não esqueçam, nós temos live hoje, tanto no Patreon quanto na comunidade fechada. Nós vamos explicar a situação do mundo atual e para onde as coisas estão rumando. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, novamente.